oi? filmando. filmando o que? no ônibus. no ônibus? aham. dá pra que filmar o ônibus? porque eu gosto de fazer. não pode não, 30, 11 e meia, senta ai pra você não cair ai ó, senta ai pra você não cair ai. tá legal. ai eu dou uma freada ai você cai, cai teu telefone no chão ai, ai o problema ai arrumado ai. entendi. entendeu? porque o bar tem que tá lá fora em pé, entendeu? cai, ai não tá não. cai, se machuca, dá um trabalho enorme.